A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Toda manhã, ao acordarmos, nós dispomos de 24 horas novinhas em folha para viver. Que dádiva preciosa! Nós temos a capacidade de viver de um modo que essas 24 horas tragam paz, alegria e felicidade para nós mesmos e para os outros. A paz está presente aqui e agora, em nós mesmos e em tudo o que fazemos e vemos. A questão é se estamos ou não estamos em contato com a paz. Não temos que viajar para longe a fim de apreciar o céu azul. Não temos que sair da nossa cidade ou mesmo do nosso bairro para apreciar os olhos de uma linda criança. Até mesmo o ar que respiramos pode ser uma fonte de alegria. Amigo ouvinte, as palavras são do poeta, mestre Zen e ativista da paz, Thich Nhat Hanh. Ele nasceu no Vietnã, mas vive no exílio desde o ano de 1966, numa comunidade de meditação que ele fundou na França. Ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King Jr. Ele é autor de dezenas de livros com o intuito de aproximar os leitores das práticas e ensinamentos budistas. No Brasil, encontram-se publicados muitos dos seus livros. E eu tenho aqui comigo uma obra escrita por ele, de onde nós retiramos o texto inicial. Paz é cada passo, o caminho da atenção plena. Amigo ouvinte, este é um autor que verdadeiramente merece a nossa atenção. Especialmente por conta da sua própria história, a sua vida. E mais ainda, por conta dos seus ensinamentos, suas orientações práticas para a construção de uma vida saudável, uma vida com contentamento, com alegria, com qualidade. Thich Nhat Hanh é uma figura singular. É um daqueles integrantes do chamado budismo engajado, onde ele desenvolve práticas específicas de meditação, de atenção plena, mergulha nesse universo dos pensamentos, das emoções, mas envolve-se com a realidade social. Existe um engajamento, um olhar compassivo e ativo, transformador, para a realidade social. Desde conflitos interpessoais, conflitos de grupos, até conflitos que envolvem nações, como a guerra do Vietnã, e tantos outros desafios do mundo contemporâneo. Thich Nhat Hanh tem um papel muito ativo na introdução ao livro. Há um comentário interessante, assinado por um amigo dele, que diz assim, Quando o famoso místico e monge católico Thomas Merton conheceu Thich Nhat Hanh no seu mosteiro em Getsemane, nos Estados Unidos, Thomas Merton disse aos seus alunos, Só pela forma como ele abre a porta e entra numa sala, ele já revela a sua compreensão. Ele é um verdadeiro monge. E Merton diz assim, Nhat Hanh é meu irmão. Eu penso que figuras como Thomas Merton, Thich Nhat Hanh e muitos outros da atualidade, tem muito a nos ensinar. Nós que somos espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, seguidores de uma determinada tradição espiritual religiosa. Porque é uma abertura para o diálogo. Thomas Merton deixa isso muito claro nos seus livros e na sua vida, que não foi tão longa, mas extremamente rica, produtiva, criativa, integrando conhecimentos, colocando na experiência mística e na oração, um caminho de integração e de diálogo com as demais tradições espirituais religiosas. Thich Nhat Hanh também é essa pessoa aberta ao diálogo, a integração e uma pessoa profundamente, como dissemos, engajada na realidade social. E por que falar deste livro, um livro que segue uma tradição do budismo, que fala desses conceitos, por uma razão muito simples, amigo ouvinte. Primeiro porque Thich Nhat Hanh, ao lado de tantos outros monges budistas, como Jack Kornfield, Pema Chodron, Mathieu Ricard, e muitos outros, ele oferece uma contribuição bastante importante, no sentido de nós treinarmos a atenção plena, cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, são recursos. Segundo porque é sempre muito bom conhecermos outras tradições religiosas e espirituais, porque isso fortalece a nossa fé. Ao contrário do que muitos pensam, o diálogo interreligioso só fortalece a nossa fé. Se compromete a nossa fé, é porque ela já precisava ser revista. Então, tudo o que se tem vivido em termos dessa experiência do diálogo interreligioso, é para fortalecer a nossa fé, é para olharmos com mais cuidado para os fundamentos da nossa fé, e conhecer os fundamentos da fé do outro, isso é sempre muito rico, enriquecedor, transformador, e repetimos, fortalece a nossa fé. Então, Tichin Atirran, no seu livro, nos oferece recursos simples, não quer dizer fáceis, para lidarmos com uma série de desafios no mundo, desafios internos, desafios externos, porque o amigo ouvinte sabe, todos sabemos, que temos enfrentado muitos problemas na atualidade, muitos desafios, conflitos entre nações, problemas sociopolíticos, ambientais, questões econômicas, desafios no campo das emoções, na dimensão existencial, a pandemia da atualidade, são inúmeros problemas e desafios. Isso faz parte da vida, nós precisamos corrigir, na relação com o mundo, e na relação com as pessoas, aquilo que não está ok, que não é saudável, que não é justo, e também precisamos ajustar os nossos mecanismos internos de autorregulação, emocional sobretudo, para encontrarmos uma forma saudável de lidarmos com tudo isto. E eu penso que a obra desse grande autor, dessa grande pessoa, Teixinha Terran, é uma contribuição valiosa neste sentido. O livro não propõe, não faz, e muito menos, o nosso programa aqui, faz uma apologia do budismo como religião. Não. Trata-se de uma obra muito importante, simples, muito simples, e muito profunda no seu conteúdo. E como diz o próprio autor, este livrinho está sendo oferecido como um sino de conscientização, como um lembrete de que a felicidade só é possível no momento presente. Ele diz assim, é claro que planejar o futuro faz parte da vida, mas até mesmo o planejamento só pode acontecer no momento presente. Este livro é um convite para retornar ao momento presente e encontrar paz e alegria. Eu apresento algumas experiências que vivi e algumas técnicas que podem lhe ajudar, mas, por favor, não espere até terminar de ler o livro para encontrar a paz. Paz e felicidade estão disponíveis em todos os momentos. A paz existe em cada passo. Nós podemos andar de mãos dadas. Boa viagem, amigo ouvinte. Paz é cada passo. O caminho da atenção plena. Eu li o livro e de vez em quando eu o retomo, porque são capítulos curtos, são capítulos pequenos e que trazem ensinamentos muito oportunos. O livro está dividido em três grandes partes. Apesar das suas cento e cinquenta páginas, mais ou menos, ele está assim dividido. Parte um, dois e três. A primeira parte fala da respiração. Respire. você está vivo. A segunda parte se chama transformação e cura. E a terceira parte, por fim, paz é cada passo. O livro está muito bem estruturado e ele deixa muito claro como ele faz a passagem de uma parte para a outra. A primeira parte que fala da respiração é o ponto de partida. Você está vivo. respire. Não há nenhum trabalho no campo da meditação e eu vou ousar dizer mais. Não há nenhum caminho espiritual, qualquer que seja ele, de qualquer tradição que seja, qualquer orientação que tenha, se for um trabalho de orientação espiritual, tudo começa na respiração. Ora, mas não começa no amor, na caridade, no perdão, na compaixão, não. Porque tudo isso só pode acontecer quando nós nos percebemos integrados na vida. Em outras palavras, quando nós nos percebemos e nos damos conta de que nós estamos vivos. Se preferir, usar a linguagem espírita, estamos encarnados, quer dizer, mergulhados na experiência humana, com todos os seus problemas, desafios, com todos os seus encantamentos, deslumbramentos, alegrias, tristezas, perdas, tudo. Como dizem os filósofos da existência, são os dados da existência, tudo. nada pode estar excluído da experiência humana, porque tudo faz parte da condição humana. E o budismo deixa isso muito claro, mas também podemos ir além disso e pensar que, no fundo, tudo começa quando tomamos consciência de que estamos vivos, respirando. Não existe um caminho espiritual espiritual que consiga, na verdade, que possa ignorar a simples e difícil tomada de consciência de que estamos vivos. Respire. às vezes nós nos percebemos no nosso caminho espiritual, dentro da nossa tradição religiosa, espiritual, nos percebemos ansiosos, inquietos. Quantas pessoas religiosas dizemos assim, eu não consigo controlar os meus pensamentos, eu estou ali na igreja, na casa espírita, no meu templo, tentando me concentrar na oração, na pregação, na palestra, eu tento, mas a minha mente escapa, eu tento, e eu luto com isto. Bom, se você faz parte desse grupo, primeira coisa, seja muito bem-vindo. Segundo, existe um caminho para lidar com isso, há um caminho, é o caminho da atenção plena, sim, é o budismo que fala muito disso, mas não apenas, é uma prática que eu vou dizer assim, não sei se estou equivocado, mas é uma prática com status de universalidade, é universal, pertence ao conjunto das necessidades humanas, desenvolver a atenção plena, é se fazer presente no aqui e agora, e por isso, Tishin Ati Han faz esse convite, esse lembrete, respire, você está vivo, aí depois de trabalhar muito isso com o leitor, com você, comigo, com todo aquele que puder consultar as suas páginas ao longo de vários capítulos, depois, ele vai nos convidar ao processo de transformação e cura, quer dizer, nós caminhamos juntos, diz ele, em plena consciência, aprendendo a respirar e a sorrir plenamente conscientes, em casa, no trabalho e ao longo do dia, juntos discutimos a ideia de comer conscientemente, lavar a louça conscientemente, dirigir com consciência, atender ao telefone conscientemente e até mesmo aparar o mato com uma foice de dois gumes, se você não entendeu isso, tem que ler o capítulo onde ele fala dessa situação, ele completa assim, a atenção plena é a base de uma vida feliz, mas como podemos lidar com emoções difíceis, aí é quando ele faz a passagem para a parte dois do livro, porque a primeira parte, vamos repetir, ele vai trabalhar com cada um de nós, caminhando ao nosso lado, as práticas da atenção plena, começando na respiração, falando do momento presente como um momento maravilhoso, falando dos pensamentos como nós pensamos tanto, ele nos convida a pensar menos, nutrindo a consciência a todo instante, são os capítulos da primeira parte, nossa vida é uma obra de arte, é um dos últimos capítulos, a esperança como obstáculo, esse capítulo merece uma atenção, lampejos da flor, sala da respiração e continuando a jornada, depois de treinar muito isso com cada um de nós, ele faz essa passagem para a parte então, que ele se volta para as nossas emoções mais difíceis, o que devemos fazer quando sentimos raiva, ódio, remorso ou tristeza, ele começa a parte dois falando disso, então ele vai nos ensinar práticas simples, ele não fala fáceis, práticas simples, para observarmos esses estados mentais, e reforço o convite, vamos continuar juntos nessa jornada e experimentar algumas dessas práticas, é uma pergunta na verdade, então a parte dois vai falar amplamente sobre os nossos pensamentos, o rio das emoções que temos aqui dentro, os processos da culpa, da autocobrança, a meditação da compaixão, e por fim, uma atenção plena engajada, é quando ele compartilha conosco uma pergunta que ele fez, quando vivia no Vietnã e pôde observar muitos dos vilarejos completamente destruídos, bombardeados, ele e os seus irmãos monásticos tiveram que decidir o que fazer, ele pergunta, deveríamos continuar a praticar em nossos mosteiros ou deveríamos deixar as salas de meditação para ajudar as pessoas que estavam sofrendo sob as bombas, olha a pergunta, e vejam a resposta, após cautelosas reflexões nós decidimos fazer as duas coisas, sair para ajudar as pessoas e fazer isso em atenção plena, por isso essa prática do engajamento, porque a atenção plena deve ser engajada, desde que haja visão, deve haver ação, se não para o que serve a visão, todo o trabalho de Jesus foi voltado para a ação, um convite a oração, sim, um convite a experiência profunda da fé para logo em seguida curar, curar, dialogar, abraçar, encontrar, Jesus desenvolveu sempre uma prática espiritual de engajamento, em linhas gerais, amigo ouvinte, este é o convite da obra. Nós estamos fazendo apenas uma apreciação muito geral, estrutural do livro, porque vamos ao longo de dois, três programas, talvez, desenvolver alguns desses temas que ele apresenta ao longo dessas três grandes partes da obra. Fica aqui, então, esse convite e ao mesmo tempo a indicação desse livro. Paz é cada passo, o caminho da atenção plena, do monge budista, pacifista, escritor e poeta vietnamita, um dos mestres do zen budismo mais conhecidos e respeitados no mundo de hoje, também poeta e ativista da paz e dos direitos humanos. Tishin Ati Han, vale a pena consultar este livro. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Ferro de T epilepsy g heels Jogging G Legenda Adriana Zanotto